Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera e hoje nós estamos aqui depois de muito tempo, ai que saudade no meu coração, jogando Black Ops 2 galera, enfim, voltamos aqui, eu sei que muita gente gosta, vocês apoiaram muito o último vídeo de código que eu postei aqui, o poder da escaragara, muito obrigado por gostarem desse vídeo e vamos continuar aqui, além do novo COD chegando, o que me fez principalmente voltar a jogar, na verdade, eu queria jogar e eu estava à procura de uma arma específica para jogar aqui, foi um vídeo que eu fiz de Destiny, jogando com a Dama de Companhia, de Chaperone, que é uma Shotgun, se você não conhece, é uma Shotgun que funciona como munição de Slug, geralmente é Shotgun, ela tem vários cartuchos dentro, um cartucho tem várias balinhas, quando a gente atira, ele espalha e pega uma área maior e dá mais dano e tudo mais, a Dama de Chaperone, ela veio com o objetivo de, como posso dizer, ser uma bala única, uma bala mais forte, só que no Destiny, só mata com um tiro só, não importa a distância, se for na cabeça, cara, isso é tipo, inaceitável, cara, é uma Shotgun, por isso que eu escolhi a KSG para jogar aqui, olha, tô verde, que mentira é essa? Nossa, vai acabar já a partida. Então vamos jogar, eu pensei em acabar esse episódio, mas vamos gravar de novo, mas vamos jogar essa partidinha aqui, para mostrar, nossa, tio, errei, errei feio, e a KSG, ela funciona com munição de Slug muito bem, cara, ela é até muito forte, né, até overpowered, mas ela funciona muito bem, se você acertar no peito do inimigo, você consegue matá-lo, né, porque é uma Shotgun, não tá de brincadeira, é uma Shotgun, opa, Nossa, nossa, nossa senhora, o cara tava, nossa, se ele não tivesse, nossa, nossa, é porque esses jogos, né, tudo tem assim, o Destiny, ele não sofre tanto com o camper, sofre, sofre, mas não tanto quanto o COD, cara, opa, 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 beleza, matei, vocês viram como é que ela funciona, opa, vocês viram como ela funciona, tio? Cadê? Eu fico meio confuso, faz tempo que eu não jogo, então, né, só como é que é, a gente mira aqui para dentro, beleza, matei, ah, lá debaixo, lá debaixo, mas jogar com essa minha internet é bem ruim, porque ela fica dando uns spikes, né, incomoda um pouco, incomoda para quem joga, esses lagzinhos que dá não é de vocês, tá, galera, sou eu aqui, é, não é que tá travando o vídeo nem nada, Nossa, eu acho que ele botou tactical insertion lá em cima, acho que tem um barulhinho, fi, tactical insertion, dessa barulhista aqui, nossa, lagou, lagou legal, hein, lagou legal, mas eu não vou ocupar aqui, não, eu gosto muito do nível da arma, nossa, que bonito, Calma, 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 que delíquia, ah, não, ele me matou contra a Shotgun, Hamilton, esse Shotgun é muito forte também, muito forte, E, tá, vamos lá, vamos lá jogando, para mostrar como o Destiny não precisa apelar tanto para pro players, a gente de headshot, motherfucker, foda-se, opa, 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 eu tinha baixado já, eu tinha baixado já, eu tinha baixado já, ai, afirmaria, tá, vai vir por aqui? Ah, não, atirei primeiro, vocês viram que eu atirei primeiro, isso é muito ruim ter lag, velho, nossa senhora, jogar assim? Nossa, eu dei headshot ainda, vocês estão manjando, velho, dei 50 de assist, mano, eita arma forte, cara, eu peguei um Sniper, né, Que delícia, que arma deliciosa, esse Sniper aqui tá gostando de morrer para mim, hein, Nossa senhora, arrumei esse tiro de onde, tio, arrumei esse tiro de onde, hein, tio, calma, 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 para lá, 8 segundos, 8 segundos só, 8 segundos só, 8 segundos só, 7, 6, empatado, tamo vencendo, não vou entregar não o jogo, tira, 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 eita, que tinha um cara aqui que eu nem vi, cara, vamos para mais uma partidinha aí, um TDM, empatão, Empatamos, mas o objetivo é jogar com a KSG, né, e eu acho uma arma muito forte, fiquei bem mal, tá, da última partida que eu joguei, último TDM, eu joguei com a KSG, tá, para ver como é que estava, e eu fiz 22 barra 7, 22 barra 9, Não sei porque eu tô indo tão mal, mas também eu tô, esse mapinha não ajuda ninguém, tá, esse mapinha não ajuda ninguém, então quando começar a próxima partida eu volto com vocês aí, para não ficar muito curto, beleza? Voltamos aqui em overflow, o mapa que não é nem boa nem ruim, o mapa naquele mapa que é meio mapado, tá ligado? E aí, vocês estão gostando desse novo layout aqui, né, de facecam, cara, os vídeos de COD, os vídeos de Dash, os vídeos de GTA que estão saindo, cada um tem uma facecam específica, tá, só para o vídeo, E esse do COD tá saindo, caramba, cala a boca, tio, cala a boca, é, e esse de COD, né, vem saindo com o símbolo do nuclear do Black Ops 3, só que na verdade o nosso nuclear não é 30kg, é, o nosso nuclear é nossa, é nossa conquista de 10k, então, a alegria tá aí, fiz para vocês aí, acho que, acho que gostei muito do, do resultado, né, é bem, tipo, bem simples, tá, Eu como editor aqui, opa, eu como editor de Photoshop sou um péssimo youtuber, caramba, mataram aqui, velho, que louco, tô agoniado com aquele brother falando ali, não tô ouvindo nada, mas fica parecendo o símbolo dele falando e incomoda, vou puxar para cá, para a direita, tem que entrar mais negro ali do outro lado, hein, tio, E esses spikes da internet me matam, cara, realmente me matam, bicho, nossa, tá vindo por aqui, tá, vou puxar ali para fora, opa, ah, não, e agora, ah, não, atirei primeiro, velho, atirei primeiro, não dá não, bicho, não dá não, Ai, caramba, a gente, né, só tem essa internet, fazer o que, bicho, fazer o que nessa vida, cara, né, tem que só aceitar, bicho, pior que é, se eu, se eu, se eu quiser cancelar, os caras tiram com internet, eu fico sem nada aqui, só choro, só chupo meu dedo, tá, deixa eu pular aqui, Nossa, matei dois, nossa, e nenhum foi headshot, então, aprenda aí, Destiny, nossa, Calma, era para eu ter botado o condicionamento máximo, eu acho que eu botei, acho que, nossa senhora, esse aí nunca, nossa, problema de coluna, resolvido, filho, Pula aqui, beleza, tá salvo, tô salvo, tô salvo, tô salvo, o que eu vou fazer aqui, não sei se eu vou vir para cá, surpreender, Nossa senhora, nossa senhora, salvo, atira muito, mais um tiro, calma, baixa, calma, 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 ui, ui, Ah, não, tio, eu estava atrás do carro, bicho, tinha um cara aqui, não acredito nisso, velho, ou, que viagem é essa, meu, Caramba, eles foram encontrar para lá, é ou não é, é ou não é, Calma, 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 volta para cá, espera ele vir, espera ele vir, nossa, eu vou vazar daqui, vazar daqui, vazar daqui, vazar daqui, Fazer o que, fazer o que, pega, beleza, tá tranquilo, foi tranquilo, vou pular aqui pelo meio, que eles estão esperando a gente, né, Lá dentro, mentira, vou vir por aqui, Olha aí, tinha um cara aqui, era para ter um cara aqui, não era? Ah, ele ficou, ele ficou indo atrás de mim também, ó, olha lá, ele me viu, miserável, ele me viu, Tá, quanto, 5 barra 3, é, eu fiz um streak de 5 barra 0, né, depois de ter morrido logo no começo, E eu não consigo nem acertar a porta com essa internet, é uma alegria, se eu conseguir matar mais de 2, mais de 5, Essa partida vai ser muito, cara, ficar positivo, levante as mãos para os céus e agradeço, Para glorificar de pé, igreja, nossa senhora, nossa senhora, o cara correu para lá, vou pegar ele por aqui, tio, vou pegar ele por aqui, tio, Nossa senhora, caramba, velho, ai, que delícia, Calma, 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 Beleza, peguei, calma aí, peguei mais um, calma aí, calma aí, beleza, não, 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 não Ia catar uma espada nuclear aqui Opa Não dá facada não, só sobe Oxê Ah, achei que ele foi Mas ele não foi Caramba, 10 barra 5 Com essa internet assim, matar 10 é muita coisa Olha, olha que nojo E eu ligo pra minha operadora E ela, né Não senhor, é porque nós O governo nos obriga a manter 50% Da sua franquia E não sei o que E quando o senhor faz o teste O que esse cara tá fazendo Aí, velho Roubaram minha KSG Sinto que roubaram minha KSG Eu sinto que roubaram minha KSG, velho Peguei mais um Não, tem outro aqui Tem um cara lá no fundo Tem não Tem não, tem não, tem não, tem não Bora, 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 bora Bora Calma Tamo quase lá Calma Ah Porque esse lag não me mata logo, bicho Tipo, deixa o cara me matar logo Não me dá esperança de conseguir atirar, velho Não tem nem Ah, eu atirei primeiro Não, não é Minha internet que me Deixou com cara de besta Ah, velho Tava na mira no cara A mira tava no cara, velho E sim, o hipfire dessa shotgun Não é tão bom assim não A gente tem que mirar Ela é quase uma sniper Em modelo de shotgun A mira tava na cabeça do cara, velho Eu tinha certeza que eu ia acertar Aí os infeliz desse Aí uns infelizes Vai daqui Caramba Vem e faz um negócio desse comigo Sai daqui Calma, eu acho que ele tacou um negócio Beleza, peguei Eu acho que eu vou vir por aqui E tentar surpreender os aqui por trás, né? Eles vão estar me esperando ali Ah, não Bicho Nossa senhora O tamanho do trambolho O cara tava segurando, velho Já fui mal Já pegaram o view E vim em cima de mim Não tô com 12 barra 10 Tá ótimo Mentira, tá ótimo não, né? Que eu tive um death streak ali Fenomenal Opa Tá, mataram Mataram na minha frente Cara, quem joga muito bem com essa arma é o Tibi Narfrag Se você não conhece Tibi Narfrag É um monstro no COD Ele é monstro Ele arrasa com essa arma Que é 12 barra 10 Tão positivo nas duas partidas Pra mim Tá ótimo, cara Meu amigo Se você curtiu esse vídeo Gostou e sabe Gosta de passar o tempo assistindo no Badass No YouTube Deixe seu gostei E adicione esse vídeo aos seus favoritos Que me ajuda muito mesmo Vou correr pra ver se eu consigo agitar essa internet Até o lançamento do COD Pra trazer vídeos não logados Quando o jogo lançar Beleza? Vou ficando por aqui Se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra me ajudar bastante aí Me dar uma força no canal Ganhar o silenciador pra cá esse dia Ninguém curte silenciador nela Vou ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou Yeah